Mano, o que eu estou acreditando? Sem contar o futuro que me passa na vida, o que eu estou acreditando? E cenas que me fazem para firmar, sem contar o que eu estou a duvida Dinheiro que eu estou fazendo, para mim que faz minha guita E rap que eu estou fazendo, para mim que faz minha escrita Sem contar o futuro que me passa na vida, o que eu estou acreditando? Não ponho a cabeça na te atrapalhada para morrer polícia Baixarei com a sua boca, baixarei para a vida Escrita é meu passaporte, tem minha passagem gratuita E uns tentam imitando, outros tentam testando Que os que tentam, eu estou tentando, mas o processo já fica arquivado Minha advogada é de bar, e minha dinheiro é de bar Não cria de formas diferentes na vida, por isso que eu vou comparando Puto na batida sem medo de morrer Tempo já passa, mas não cria um coche Contrato também com dois de siro, quem faz melhor um compra minha xote Tipo para aqueles que creem a morte Sem contar o futuro que me passa na vida, o que eu estou acreditando? E cenas que me fazem para firmar, sem contar o que eu estou acreditando? Dinheiro que está fazendo, para mim que faz minha guita E rap que está fazendo, para mim que faz minha escrita Sem contar o futuro que me passa na vida, o que eu estou acreditando? E cenas que me fazem para firmar, sem contar o que eu estou acreditando? Dinheiro que está fazendo, para mim que faz minha guita E rap que está fazendo, para mim que faz minha escrita Me tiro na monte cena, me tiro na monte merda Pega, descarrega, resolve tudo os meus problemas Tô de continência, sem tempo pra parar pra pensar Pra morrer só parar pra pensar Alguém tá bem pra sabo perna Falsidade na meio rapá Pra morrer menina ou pra morrer gonzá Botar do albumom, manhã é toda você costa Várias fugas de J.A. Maleta cheia pra me drogar Dois abaixo pra despistar E se for mentira pra Deus vem buscando E o nome na boca do mundo te roda Pensem-me em estilo de vida incomoda Rebenta com o rap e se monte em manobra Em pisar na ratz, não tenta fugir de cobra Se encontrava tudo o que me passa na vida o que se acredita E se é nas que me faz pra firma se encontrava o que te duvida Dinheiro que está fazendo, pra morrer que faz minha guita E rap que está fazendo, pra morrer que faz minha escrita Se encontrava tudo o que me passa na vida o que se acredita E se é nas que me faz pra firma se encontrava o que te duvida Dinheiro que está fazendo, pra morrer que faz minha guita E rap que está fazendo, pra morrer que faz minha escrita E aí Me que fazer Firma Me que fazer Se encontrava o tudo Se encontrava o tudo Se encontrava o tudo Se encontrava o que me passa na vida o que se acredita E se é nas que me faz pra firma se encontrava o que te duvida Dinheiro que está fazendo, pra morrer que faz minha guita E rap que está fazendo, pra morrer que faz minha escrita Música 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 Música